Fala galerada, tudo bem com vocês? Pois é, mais polêmicas aí em relação àquele negócio que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul Infelizmente é uma tragédia como nós todos já sabemos Mas por trás de tudo isso tá acontecendo muita notícia Que realmente deixa a gente com o estômago embrulhado, né? A mais nova aí é sobre a questão da Globo Dizer que outras pessoas estão espalhando notícia falsa e não sei o que E nisso tudo aí entrou no assunto Pablo Marçal, SBT e outras pessoas mais Eu vou colocar aqui um pouquinho do vídeo do Pablo Marçal falando sobre a questão do processo que ele vai mover contra a Rede Globo Vamos lá Hoje uma repórter da Globo fez uma gracinha amante de alguém que paga a Rede Globo Em relação às carretas que a gente tá mandando E pela primeira vez na minha vida, em defesa do povo, eu vou processar uma pessoa Pela primeira vez Ainda não tinha processado alguém, eu vou processar com o meu CPF, a Rede Globo de televisão De forma irresponsável, eles falaram merda ao meu respeito E querem zoar com a pessoa errada E nós vamos criar um movimento e vou desafiar a Rede Globo, que tem mais dinheiro que eu A doar mais do que a gente tá fazendo lá Essa moça, essa incompetente dessa repórter, ela vai pagar porque ela fez e nós vamos tirar um vídeo dela Senão a Rede Globo de televisão vai ter que pagar uma das maiores indenizações da história da TV Essa vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso, porque vocês estão calando o povo Eu não vou fazer por mim, eu vou fazer pelo povo E eu quero pedir um favor pra vocês Comentem muito nesse vídeo, compartilhem esse vídeo, cobrem pessoas Pra fazer isso, nós vamos fazer um movimento Pra essa Rede Globo de televisão respeitar o povo brasileiro Vocês são canalhas no que vocês fizeram Se tivesse um mínimo de competência jornalística Tinha pegado uma pesquisa no Google Canalhas Se fosse o governo Bolsonaro, vocês estavam fritando o Bolsonaro hoje Hoje vocês estão passando pano pra esse anão aí de presépio Vocês prestem atenção no que vocês estão fazendo Nós vamos criar uma revolta contra vocês nesse país Vocês não vão suportar operar aqui se vocês não fizeram a retratação nisso Ninguém aqui é bobo Todo mundo que faz o que tem que fazer, vocês se levantam Vocês levantam contra o Neymar porque não apoiaram vocês politicamente Vocês levantam contra o Bolsonaro porque o Bolsonaro não passou pano pra vocês Não pôs dinheiro na conta de vocês Nós vamos virar o terror pra cima de vocês Vocês estão mexendo com o povo errado O povo brasileiro se levantou Derrubou aqueles comunistas e deitou e dormiu de novo Nós estamos percebendo o que vocês estão fazendo Ou sua jornalista incompetente Eu não tenho qualificação de ser chamado de coach porque eu não mexo com isso Vai pesquisar e trabalhar direito, menininha Segunda coisa Vai fazer uma pesquisa no Google Você é uma patricinha, vive no ar-condicionado A gente tava lá dentro do caos e do perigo Fiquei a madrugada inteira pra suportar uma vagabundagem sua que vive no ar-condicionado Ah, Marçal, respeita a imprensa Respeita a imprensa O repórter incompetente vai pagar e vai falar com a sua boca Senão a sua televisão vai pagar a maior indenização que alguém já pediu Vou pôr os maiores advogados desse país Vou gastar milhões com isso, mas vocês vão pagar caro Você trate de fazer isso agora, em menos de 24 horas Senão eu vou ingressar com a minha primeira ação Contra você, contra a Rede Globo de televisão E contra toda a desordem que vocês estão produzindo Cara, vou te falar Eu não era fã, eu sempre conheci o Pablo Marçal Desde quando eu comecei a mexer com o negócio da internet e tudo mais E eu nunca fui fã dele Mas também eu nunca tive nada contra Tanto é que muita gente sabe que eu faço vídeos de Tiração de sarro, meu humor ácido e tudo mais E mandavam vários vídeos dele pra eu fazer a zoeira em cima Eu nunca tive interesse de zoar o Pablo Marçal, cara Nunca tive, porque eu nunca tive nada contra ele Quem me conhece, quem sabe do meu conteúdo Sabe que eu trato de temas de crítica social, né? Então não tinha pra que eu fazer uma zoeira com o cara Porque eu não via necessidade nisso E também nunca tive nada contra, né? Mas agora eu tô me tornando fã desse cara Não vou mentir pra você Porque realmente, cara A Globo começou a mexer em merda Eles agora que começam a arcar com as consequências, né? Depois de uma semana do show da Madonna Agora eles estão começando a se acordar da ressaca, né? E começam a ir lá pro Rio Grande do Sul Pra dizer que eles se interessam por alguma coisa Que eles estão lá em prol do povo Que não sei o que E blá, 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 blá A gente sabe que isso é tudo conversa, né? E eles foram mexer logo com quem? Com o Pablo Marçal aqui Dizer que o cara é mentiroso Na cara dura Eu vou colocar agora um vídeo pra vocês Da jornalista que realmente fez a matéria lá E desmentiu isso que a Globo tá falando Vamos ver? Agora a gente toca num assunto bem delicado, Michelle Peço abertura aí do Chega Mais sobre isso Pra falar um posicionamento do SBT Sobre uma situação de fake news E como o nosso jornalismo está sendo usado Para divulgar discursos de ódio E discursos políticos O SBT não divulga fake news Nós somos uma emissora com compromisso da verdade Estamos aqui para ajudar a população do Rio Grande do Sul Estamos aqui para informar Pra ajudar nessas doações aqui Então, em nenhum momento a gente divulgou fake news Nós fomos ontem pegos de surpresa por uma situação Informando que a nossa emissora Estaria indo de encontro com outras emissoras Fazendo um discurso de ódio E na verdade não é o nosso objetivo Então a situação dos caminhoneiros Que nós flagramos vindo pra cá em Santa Catarina Ela de fato aconteceu A Agência Nacional de Transportes Terrestres Emitiu uma nota agora há pouco Dizendo que a multa vai ser anulada Que eles reconhecem que a multa foi feita Mas que ela será anulada Então, se o nosso jornalismo cometer qualquer erro Nós seremos transparentes Iremos colocar aqui essa informação E consertá-la porque é o nosso compromisso Mas nesse caso nós não divulgamos fake news Não fomos politizados também Não estamos usando esse discurso político pra nada E é importante deixar isso muito claro, Michele Porque ataques estão acontecendo Nas nossas redes sociais E a gente precisa se posicionar Pra dizer que nós, como jornalistas Estamos fazendo um trabalho aqui Comprometido com a população Eu estudei jornalismo pra ajudar as pessoas, Michele E quando a gente vê ataques desse tipo Usando o nosso trabalho contra o nosso O que a gente mais quer Que é ajudar os outros É muito, muito difícil Acordei abalada com essa situação Acordei muito, muito triste Por ver que o meu papel A minha matéria A matéria da nossa equipe De todo o trabalho da nossa equipe Foi jogado em sites Em redes sociais Com um discurso político Que não é adequado Não é o que o jornalismo do SBT acredita Não estamos contra nenhuma emissora E é importante a gente reforçar isso Estamos aqui pra ajudar a população Vamos continuar fazendo o nosso trabalho Com firmeza E com um compromisso Que é o que a gente sempre fez, Michele É uma pena que usem isso, né Que as redes sociais estejam Nesse momento tão delicado Mas fizemos então aqui o nosso trabalho Continuamos abertos Com os microfones abertos Pra alguém do governo também Que queira se posicionar Quanto a isso Mas de forma alguma dissemos Que doações foram retidas Em nenhum momento isso foi dito As multas aconteceram Elas estão sendo apuradas Já foram inclusive divulgadas E agora a NTT vai tirar Vai anular essas multas E vão repensar o protocolo Então se nosso jornalismo fez um bom trabalho Quer dizer que a partir do que nós mostramos Esse protocolo vai ser repensado Que a burocracia seja menor Para as pessoas que estão tentando ajudar Graças a Deus o meu trabalho Então vai realmente chegar ao que precisa É o que me orgulha Se tudo isso está servindo de alguma coisa Tanta dor e sofrimento que eu passei essa noite De quase não conseguir dormir Com as mensagens, Michele Pelo menos isso vai servir Para que o governo Para que algo As pessoas mudem essa burocracia E que as doações chegam E as doações estão chegando Tá gente Não existe isso As doações estão chegando A gente vê caminhões a todo momento A gente vê água A gente vê a população Então não existe Esse bloqueio de doações E isso nunca foi dito pelo SBT Em rede nacional Michele Desculpa me alongar Mas eu precisava falar isso É Globo, Globo Globo, 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 Globo Você estava ali na ladeira Descendo ali da desinformação Mas vocês não deram conta Que vocês bateram de frente Com o SBT nesse meio caminho Agora vocês mexeram em merda Toma No mínimo No mínimo Deve haver uma retratação E uma boa retratação Que convença as pessoas Eu vou colocar mais um pouquinho Aqui de outro vídeo Do Pablo Massal Aqui Porque o Pablo Massal Meu amigo Ele veio afiado dessa vez E está dando gosto De ver o cara falar Porque o cara está Com 50 espadas Na língua O cara está afiado Vamos aí Vamos ver A Rede Globo De televisão Já tirou o vídeo Do ar Olha lá Para você ver Estão afinando Caralho Menininha de manicure Já vazou daí O vídeo Tiraram o vídeo Do ar Por quê Eu quero a retratação Desse caralho Desculpa aí as palavras As pessoas estão assistindo Se não for desse jeito Não funciona Tiraram o vídeo aí Dá um F6 Que tem gente falando Que tirou lá O vídeo não está disponível Tirou do ar Várias pessoas Tirou Uma salva de palmas Para a Rede Globo Trabalhando meia noite Alguém foi acordar Dessa hora Tiraram o vídeo Boa Agora eu quero a retratação Espero não inaugurar Isso aí Que vocês vão se ferrar Gente Olha no Instagram dela Ela também apagou o vídeo Então grava 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 aí Que eles vão tirar do ar Para nós mandar corte Para o mundo inteiro Mostrar aí Esse povo arregão Apagar vídeo Não vai adiantar não Vocês gostam de falar Essa palavra Não é seus picaretas Eu sei quem ensinou Isso para vocês Vocês pegaram a aulinha Com o Saul Alinsky Você acha que tem bobo aqui Essa nova língua Para controlar as pessoas Vocês querem controlar as pessoas Não quer Vocês vão controlar Vocês vão controlar Desculpa Eu vou honrar as pessoas Que estão assistindo aqui Que são decentes Vocês vão Vocês vão controlar Seus imbecis Que moram nas suas casas Que a gente está fora de controle Vocês não mandam em nada aqui Vocês vão ser desmascarados em tudo Cuidado Porque os brasileiros Perderam voz Tem que vir um cara Mais rico do mundo Para falar o que está acontecendo Os brasileiros perderam vozes Agora tem que vir um advogado Advogado não Parlamentar americano Para falar o que está acontecendo Meu amigo O negócio está pegando fogo Meu amigo O negócio está pegando fogo Não é só a calamidade pública Que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul Mas Essa tragédia Trouxe em pauta Uma coisa muito importante Que é a desinformação E a manipulação Do pensamento público Das pessoas em geral Então a Globo Não se tocou ainda Que hoje a gente tem internet Hoje a gente tem celular Todo mundo tem que filmar É um dever hoje Do cidadão Filmar tudo o que está acontecendo A repórter lá Coitada Ficou tão abalada com isso aí Que Ela se sentiu um pouco Culpada com tudo isso Mas Todo mundo Está do lado dela Inclusive Todas as outras emissoras Estão a favor dela O Siqueira Júnior Esses dias Falou sobre isso Outras emissoras Falaram sobre isso Eu vou botar agora Na parte que ela está chorando Para vocês prestarem atenção Aqui junto comigo Nas falas dela Tá? Vamos lá Eu preciso dar os parabéns Para a nossa equipe Que está lá no Rio Grande do Sul Mas especialmente Para a nossa colega Márcia Dantas Tão corajosa Tão íntegra Tão comprometida Com tudo que faz Quem acompanha A carreira dela Tem visto A cada dia A cada desafio Ela se superando Ela enfrentando tudo Enfrentando com muita competência Com muita resignação Às vezes Então Márcia Parabéns Você nos inspira Você é muito comprometida No que você faz Você é honesta Você é íntegra Tudo isso que você falou E a gente sentiu Nas suas palavras Quando você entrou Pela sua carinha Eu falei Ixi, acho que ela está tensa Ela está nervosa Você estava muito mais do que isso Você estava mexida Com tudo isso Você está fazendo Um trabalho maravilhoso Você nos orgulha Continue Você deu uma chacoalhada Em tudo que foi necessário Para que essas palavras Pudessem ser colocadas aqui Mas especialmente para você Parabéns Continue Você nos enche de orgulho Viu amiga Obrigada Isso é jornalismo transparente Pessoal Jornalismo transparente Pena que algumas pessoas Militantes Ainda são cegas Ou estão dando um ano de doida Para dizer ainda Que a Globo está falando a verdade Ó Tem muita gente aí Falando merda na internet Por exemplo O Neto O Croc Neto Está deixando de falar de futebol Agora para ser militante de esquerda Olha outra merda Que ele está falando Acusando O Pablo Massal De notícia falsa Sendo que ele nem viu Os noticiários Porra cara Só basta você fazer Um Googlezinho Um Googlezinho Aí você vai saber Pô Vou botar um vídeo dele aqui Metendo o pau no Pablo Massal Vamos ver aí É um babaca aí Falar que os carros E os caminhões Estão sendo multados É mentira Não é verdade Não é verdade Isso é fake news Babaca Do influenciador Que faz com que as outras pessoas Tenham medo De doar as coisas Porque pode ter algum tipo De represário Em relação às multas E em relação a tudo Porque o que eles querem É acabar com as pessoas Acabar com o ser humano É isso que esse pessoal quer Esse cambado de vagabundo Que faz fake news É isso que vocês merecem Vocês merecem a morte Vocês merecem o capeta Porque vocês não merecem Estar aqui Respirando esse ar Porque o que as pessoas Do sul precisam É de amor De caridade De compaixão E do nosso dinheiro E de quem tem dinheiro É isso que precisa E acabou E quem gostou Gostou Quem não gostou Que tira da televisão Que mude de canal E até aqui dentro também Quem não gostou Tá entendido ou não? Esse é a nata Do ódio do bem Vocês tiraram Olha Quando se fala em ódio do bem Mostra esse vídeo Mostra esse vídeo Que aqui tá o exemplo Da nata Pura Pura Do ódio do bem Entendeu? E assim como ele Tem outras pessoas Cegas Ou dando um ano de doido Tentando passar pano Em cima de coisas da Globo E ao mesmo tempo Em cima de coisas do governo Diante de tudo isso A gente já sabe dos fatos A gente já sabe Que a Globo Realmente Tá aí Tentando dar aquela É Aquela Fazer aquele marabarismo Tudo dela lá Pra se sair fora disso aí Porque realmente A pisada na bola Agora foi feia Né? E pra finalizar Vamos botar mais um vídeo aqui Do Pabllo Marçal Que o cara Tá demais Meu amigo O cara tá fiado Tá fiado Eu virei fã desse cara aqui Realmente Ó Pabllo Marçal Eu não vou zoar você Eu já não ia zoar Porque o pessoal Mandava vídeos pra mim Dizendo Você era mentiroso Isso, aquilo, outro Não sei o que Desde aquela época lá Ficava falando aqueles negócios Mas eu nunca tive nada Contra você Né? Tanto é que eu nunca fiz vídeo Volto novamente a falar isso Nunca fiz vídeo Zoando você Mas cara Eu tô é fã Tô é fã de você Cara Eu queria ser seu amigo Eu vou botar mais um vídeo aqui Do Pabllo Marçal aqui Só pra finalizar Com chave de ouro Vamos lá? Eu vou tocar o terror Pra cima de vocês Não vai ser como sempre foi Eu declaro isso Na vida de vocês E vou declarar algo aqui Tá? Na Rede Globo Em pouco tempo Ela vai ser vendida E alguém vai comprar Essa Rede Globo E a gente não vai mais permitir Que o Brasil Seja manipulado por vocês Fica o recado Em poucos meses Essa Rede Globo Vai ser vendida Vocês não vão prosperar Com esse negócio mais Porque o povo Não vai dar mais atenção Pra vocês Vocês podem provocar o terror Vocês desrespeitaram O povo brasileiro Que tava morrendo afogado Transmitindo o show Daquela pornográfica Aquilo é um ritual satânico Que tava acontecendo no Brasil E todo mundo sabe O que que cês tava fazendo Cês tava fazendo Oferenda com os corpos Das pessoas do Rio Grande do Sul Todo mundo que tem o mínimo De entendimento espiritual Sabe o que tava acontecendo Ali naquele lugar Pode me chamar de doido Tão que foi Eu nunca ia tocar nesse assunto Vocês estavam fazendo O ritual ali E vocês estão fazendo Oferenda com o povo Cês não tão falando A verdade do que tá acontecendo Cês não tão Cês podem me chamar De doidinho Tão que foi Cês que são imbecis E não tem compreensão espiritual Aquilo nunca foi um show Aquilo é um ritual satânico Quem tem o mínimo De compreensão Das causas espirituais Sabe do que que eu tô falando Vocês vão ser desmascarados O que cês tão fazendo Vocês desrespeitarem E mancharam esse povo O sangue de cada uma Dessas pessoas Vai ser cobrado Por tudo que cês tão fazendo Vocês desvalorizaram O povo brasileiro Transmitindo aquilo Pra destruir famílias Pra destruir a opinião pública E pra tampar buraco De governo Que paga a conta de vocês Meu amigo Caramba Passou a caterpila Por cima da Globo agora Meu amigo É Globo, Globo, Globo Não é que eu não goste de vocês Eu até gostava Muitos anos atrás Quando ainda passava TV Globinho Pessoal de casa Qualquer novidade aí Eu vou trazendo aqui Pra vocês Em relação a isso Porque é uma coisa Que todos nós Temos que estar por dentro Porque se a gente Fechar os olhos Pra uma coisa dessa Que tá acontecendo Lá no Rio Grande do Sul A gente vai sempre Manter com os olhos fechados Pra qualquer coisa Que aconteça Então isso não deve Mais acontecer Todo mundo Pegue seu celular Quando tiver acontecendo Alguma coisa Retrate Porque É um documento Que você tá fazendo ali Tá Serve de prova Pra não ter mais Desinformação Acabar com esse negócio De notícia falsa Pessoal A gente acaba assim Dessa forma Então Eu vou ficando por aqui Valeu Até E Fui Fui